Legendas por TIAGO ANDERSON AYOU MI Eles H Sweet Naturalmente Amysol Como vocês achemam Minão TIAGO Quando eles falam Eu vou ser feliz Mãe Agora Irmã Eu gosto também Diz twins Ai! Obrigada A C coalida te godtamos? Nééééééééééééééées.. ai 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 que me arrangar... eu não tenho nadaatory antes de me fazer isso agora, eu não sei. Sr. você consegue regar agora? não estou aqui, eu acho que demas minhas a desloucas. De vez deslou ok? Olha se legal, nem acho que eles atrassem. eles estão tão consust weights. eu não vou dia, eu não vou dizer isso. você fez isso porque você nunca vai formar de mim. tem que dizer ora, ai que às vezes ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer... przedemos que ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer... Ei ei ei.. galera não pediu você, mas não agora você deve mais. Há para fazer isso, não lembro de novo. Vamos lá. Olha que tem gota agora. Não tem que fazer isso aqui. Você vai comigo? Não é isso aqui. Não tem que pagar. Você vai ter que pagar. Vocês vão conviver. Eu não tenho dinheiro, mas vou fazer isso aqui. Eu tenho um erro. É isso aí? Isso aí? Eu não perdi a vim? Não perdi a vim? Não perdi a vim. Você não perdi a vim. Vocês vão visitar a vim ou também não perdi a vim? Tchau! Eu perdi a vim, deixa eu amar a vim. Agora não quero ver com a vim. Ok, meus pegadinhos. São vim de vim. Você não era de vim. Porque as vim ou foram ligados. Vamos fazer isso. Não, não é? Não tuve só compara por esse juro. Você não estávando um homem que ele fosse? Ah! Não é só que eu não me queira falar a você dele, você vai. Quando eu gostar sobre ele? Isso, ah, tuas! Não, cara, tuas! Vamos ver o que eu estou aqui. Vamos ver como você está! Só me ver o que eu vou! Vamos ver o que eu tenho aqui paru, Niko! Como você tem aqui, Niko? Tchau! Vamos! Olha, os braços estão aqui, quem tem aqui? A Mufet, você não manda para termos selvagens. Além de entãoие ninha 1975 Westernography. Concluímos. Será que você não está herdando? Temos que ia achar. Você não quando compara aqui a Lapa? Você não está fumando Actually. Você não estava fumando aqui e Holeでも ficando. Nos hilumes sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou falar. Você é um homem que você quer? Biteria. Não, não, não. Você é um homem que você quer. Não, não, não. Ele é um homem que você quer. Número 2 2 2 1 2 9 1 1 2 1 2 1 1 Não, 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 não. um nosso glowing os pais um nós nós Não, 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 não. Esses! Não sou? Escola-me! Ah... Não sou? Não sou eu! Não sou eu! Está m刊ida! A gente tem que pagar osбуco. Você tem que pagar todas as pessoas que são lucrativas para estudos! Mas como você está pegando um ninguete. IUDE! Olha quando você está aqui numeiro ou nãousem... NAQIMA GINDA BAHA! NAQIMA GINDA, AQIMA GINDA! PULLO, CONCEI! OUGO! OUGO NUQUINDA, AQIMA! OUGO, NUQUINDA, OUGO! NUQUINDA, OUGO? OUGO NUQUINDA, AQIMA! Não, 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 não. Não se cria, não se cria. As pessoas, as pessoas, as pessoas que não são concebidas ou não, elas não são conhecidas. Somos organizados e estávamos no poste. Como você está aqui? Mas, a gente quer que você faça isso. Você quer que você faça isso aqui? Não é isso se torna para você. Você pode começar. A gente quer que você faça isso ali? Não tem que sair da cidade. Você está trabalhando comigo? Não, eu não se cria! É entregar o jogo. Eu não vou falar de novo! Eu não vou falar de novo! Eu não vou falar de novo!